Então, galera, certos produtos, certas novidades, a gente não tem que guardar pra gente certos segredos, né? E uma novidade que está chegando no mercado, eu até botei aqui, ó. Cara, eu vou mostrar no final o produto aí, vou mostrar no final, ó. Sei que ele é um pouquinho pastoso, cara, eu acho que vai mudar o mercado, cara, porque você que trabalha ou você que quer manter teu carro num padrão, vou passar pra cá, num padrão top, num padrão double box, ou num seu padrão, né? Cara, esse produto vai ser uma mão na roda, galera. Vou botar aqui só pra vocês terem uma ideia do antes e depois. Se liga, galera. Esse produto aqui é um limpador que ele já hidrata. Então, vou mostrar o pano aqui. Limpo, né? A gente vai jogar, eu vou jogar direto. Você usa como, Luana? Jogo direto na peça. Você joga direto na peça? Eu vou jogar direto na peça, mas eu prefiro não fazer isso, tá? Ó, vou guardar aqui, ó. E, ó, sem escovar, só na esfregação do pano mesmo. É, deu pra ver a diferença já. Não, não, melhor é isso aqui, ó. Porque quando esse produto chegou pra gente, olha a marca da minha mão aqui, tá vendo meus dedinhos aqui? Quando esse produto chegou pra gente, eu falei assim, pô, legal, ele limpa, hidrata. Mas será que ele limpa mesmo, cara? Ele limpa mesmo. E, cara, olha o aspecto agora. Olha, não, cara. Olha isso, cara. Cara, eu posso passar o pano. Deixa eu passar o pano, Luana, ó. Passei o pano, não tem acesso de produto. Ó. Tá vendo aqui? Cara, quanto tempo você vai ganhar? Você vai tirar uma etapa da tua higienização, ó. Você vai tirar uma etapa, que é a etapa de hidratação. Ah, numa lavagem mais completa, que você faz uma pré-higienização, hidrata, você tirou a etapa de hidratação. Então, cara, vamos rolar com o produto? Esse aqui, ó, Flexo da Avon, cara, pensa numa parada boa. Ó, esse produto chegou pra gente, a gente tá testando, mas consegue mostrar aqui que tá acabando? Porque a gente... O teste foi aprovado, né? Não, foi muito aprovado e outra coisa, a gente já botou na linha de produção, cara. Esse produto chegou pra gente, deve ter nem uma semana. Nem uma semana direito. A gente já quase acabou com ele, eu fiquei preocupado. Cara, eu tenho que mostrar isso, eu tenho que mostrar pra você. Que é o nosso telespectador Double Box, que é isso, ó. Olha como que é bom. A diferença. Cara, então em uma etapa você resolveu. Gostou? Flexo da Avon. Comenta, eu quero na postagem, que eu vou te mandar no teu direct o link pra você adquirir. Um, ó. E vem pra Double Box. Bora, bora, vem, vem, vem. Ó. 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 Agora mais essa peça aí. Zerada. Zera. Zerada. Tchau. Obrigado.